Olá, mais uma vez estamos juntos para expandir nossa consciência. E hoje, várias pessoas me pediram para falar sobre a inveja. E eu estou num lugar maravilhoso. Vocês não precisam ficar com inveja. É um lugar que tem mais, deve ter 10 mil metros quadrados de puro verde, flores, flores, flores e flores. E aqui no Shopping Garden, olha a coisa maravilhosa, isso aqui não precisa ser meu para que eu tenha quando preciso. E esse é um dos princípios da inveja. Nós precisamos entender que muitas pessoas reclamam que elas vão consultar pessoas sensitivas e inexoravelmente todas falam você tem muita gente com inveja da sua vida, do seu modo de ser e tudo mais. As pessoas voltam muito assustadas. E é preciso que nós entendamos essa energia, essa energia da inveja que muitas vezes bloqueia o sucesso das pessoas porque as pessoas ficam muito influenciadas por tudo isso. Então hoje nós vamos meditar um pouco sobre a inveja. E antes de começar a nossa conversa, que me dá muito prazer, porque nesta hora nós sensibilizamos e nós criamos uma internet entre nossos corações para mudanças neste planeta. Realmente, talvez você não tenha ideia que o fato de você estar olhando esse vídeo, primeiro não é por acaso, segundo, você está prestando um serviço à humanidade. É exatamente isso. Sem você, Deus não é completo. Imagine a nossa internet. A nossa internet precisa de você. Essa nossa internet de sentimento que faz com que as coisas à nossa volta comecem a mudar. E eu meditei para fazer esse vídeo e me veio uma ideia nova que eu também nunca tinha pensado. De que nós vamos ter problemas com a inveja dos outros, quando nós já criamos buracos na nossa aura. Sim, buracos. E eu vi a imagem da nossa aura cheia de buracos, de inveja, de pequenas coisas que nós tivemos inveja. Que nós queríamos ter aquela coisa igual ou que nós queríamos ter aquela coisa daquela pessoa. Esses buracos, como túneis, é por onde entra a inveja dos outros. Então, ora, se nós é que abrimos as portas, está em nós fechá-las. No Talmud, tem uma observação muito interessante. Diz assim, não tenha medo de olho gordo. Se você ignorá-lo, ele não tem nada o que fazer com você. Olha que coisa interessante. Então, assim, dá menos trabalho. Não se preocupe com olho gordo. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com pessoas que dizem que tem muitas pessoas com inveja de você. E olha, você nem precisa ter muitas coisas para as pessoas terem inveja. Às vezes, o simples modo de como você é já incomoda muita gente. Mas se você se incomodar com isso, você abre esses buracos na sua aura, por onde penetram com facilidade a inveja dos outros. Houve uma vez um caso de um grande mestre que foi passar numa cidade e dar muitos ensinamentos. E ele precisava dormir em algum lugar. E aí, um discípulo falou assim, mestre, por favor, deite-se aqui na minha cama. E ele cedeu a cama para aquele mestre e se deitou no chão. E o mestre ficou muito internecido, muito agradecido. E de manhã, falou assim, pelo seu gesto, eu vou lhe dar algo. E aí, o mestre pegou os dedos, juntou o dedo indicador, depois de fazer uma conexão meditativa. E aí, depois, ele pegou o dedo indicador, juntou com o dedo anelar, depois o dedo médio. E aí, ele colocou o dedo médio e aponta. São os sons dos aviões, lá no céu. E aí, ele apontou com esse dedo médio para uma pedra e a pedra se transformou em ouro. E ele pegou a pedra e deu para o discípulo. Você mereceu. Você me deu paz durante a noite. Você me deu guarida e você merece essa pedra. Aí, o discípulo falou assim, fez uma cara esquisita. E aí, o mestre falou, tá bom, tá bom. Então, aí, o mestre juntou várias pedras e, de novo, ele pegou esse dedo e apontou para lá. E aquelas várias pedras se fundiram em uma pequena, pequeno monte. E ele deu para o discípulo assim, pronto. Agora, eu acho que está na medida exata do que você merece. E o discípulo olhou também para aquela pequena montanhinha, aquele pequeno monte. E a sua afeição não foi de agrado. Aí, o mestre falou, tá bom, então. Aí, olhando para uma montanha que tinha ali perto, eu vou transformar essa montanha. E apontou para a montanha, a montanha toda virou ouro. Ele falou, agora você, tenho certeza, estará satisfeito. E aí, o discípulo ainda continuou com aquela cara de quem não estava gostando muito. Aí, o mestre falou assim, não estou entendendo, mas então, o quanto você quer? Aí, ele virou para o mestre e falou assim, eu quero o seu dedo. Essa é a raiz da inveja. A raiz da inveja ultrapassa muitas vezes as coisas. E no fundo, nós estamos querendo ser como as pessoas que conseguiram aquelas coisas e não conseguimos confessar para nós mesmos isso. Isso porque a gente vai alimentando esses buracos da inveja. E olha, se você ainda não consegue simplesmente ignorar essa possibilidade de inveja de alguém, tudo bem, você pode usar coisas no pescoço, pode usar coisas no pulso, até que você consiga não precisar mais disso. E apenas você, todo dia, fazer logo de manhã cedo uma meditação, uma oração, uma prece, um decreto, um mantra, o que você quiser chamar de contato com a divindade. Porque é isto que fortalece a nossa aura e vai tapando esses buracos de inveja de nós queremos ser o que nós não somos. E olha, Deus nos fez únicos, não há ninguém igual a nós. Então, nós não precisamos ter aquilo que os outros têm, porque na hora que nós precisarmos ter, nos será dado pela nossa oração interior. Quando nós aprendemos a perdoar, quando nós aprendemos a compartilhar. Lá no Talmud está claro, caridade, ou seja, compartilhar oração. Você não precisa se preocupar com a inveja de ninguém. Eu vou dar a seguir uma lista de coisas que você pode fazer para ajudar a você se proteger, entre aspas, da inveja dos outros. Mas, na verdade, você tem que se proteger das suas pequenas invejas, porque você não precisa ter nada que você não tenha. Inveja é igual adultério, é um tipo de adultério. Você quer algo que você acha que não tem. Você não está dando valor ao que tem, então você quer do outro alguma coisa. Você quer cobiçar do outro alguma coisa. E veja, na hora que você precisar ter algo daquele tipo, a luz Deus lhe dará. Ou dar-lhe-á, seria a forma mais corrente de falar. Porque, para a nossa missão, nem sempre aquilo que a gente está com inveja, aquele gostinho de querer ter também, é o melhor. Lembre-se disso. Nesta semana, toda vez que você pensar em alguma coisa dos outros que você quer, diga assim, que bom que aquilo faz aquela pessoa feliz. O dia que eu precisar daquilo, para ser feliz, eu vou ter também. E pronto, encerre isto. Porque quantas vezes a gente quer algo, que quando tem, nós só estamos querendo. No fundo, nós só estamos invejando a infelicidade dos outros. Aquele velho ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas pode ser que ela esteja cheia de bichos por baixo. E você nem esteja vendo isso. Há um caso clássico. Uma mulher morava num prédio com seu marido e olhava lá para baixo todos os dias e vinha uma casa com uma piscina maravilhosa. E ela dizia todo dia, ainda vou ter essa casa, ainda vou ter essa casa. Olha quanta energia de inveja ela estava colocando. Até que um dia, morreu o marido daquela mulher lá embaixo da casa da piscina. E a mulher ficou numa situação tão difícil, financeira, que ela teve que vender a casa muito, muito barata. A tal ponto que o casal lá de cima, aquela mulher que invejava a casa todo o tempo, conseguiu comprá-la. E comprou a casa. Felicidade, felicidade, felicidade. Foi morar na casa. Dali um ano, o seu marido morreu. Ou seja, aquela matriz de felicidade não era a matriz de felicidade para ela. As nossas matrizes são as nossas, não são de ninguém. Nós não precisamos ter inveja de ninguém. E ninguém precisa ter inveja de nós. Mas olha, não crie buracos de inveja para que ninguém com a sua inveja atrapalhe você, porque você deixou a inveja entrar em você. O caso dessa mulher é clássico. Aquilo que nós não temos ainda é porque nós não precisamos ter. O Rav Berg dizia o seguinte, um dos fatores principais da inveja é a preguiça. Ora, eu estou aqui no shopping garden, milhares de metros quadrados de beleza da natureza. Por que eu não tenho um shopping garden? Uai, porque eu não trabalhei para ter um shopping garden. Não é assim? Eu não trabalhei para isso. E eu preciso ter um shopping garden na minha vida? Não. Eu vim gravar o meu vídeo aqui, sentei aqui, pus o meu tripé. Ele me pertence nessa hora, sem necessidade de eu ter tirá-lo, de eu ter tirado de ninguém. Eu não preciso tirar do dono aqui, desse lugar, para tê-lo. Mas nesse momento, ele vai ser útil para nós falarmos de inveja. Compartilhe, tenha amor no coração, ignore qualquer inveja e você vai ver que ela não vai afetá-lo. E você vai ter tudo o que você precisa para cumprir a sua missão divina. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua conexão de coração e até o próximo encontro. E você vai ter tudo o que você precisa para cumprir a sua missão. E você vai ter tudo o que você precisa para cumprir a sua missão. E você vai ter tudo o que você precisa para cumprir a sua missão. E você vai ter tudo o que você precisa para cumprir a sua missão.